O que você vai cantar? Vou começar a cantar, vou dizer que eu vou Eu vou fazer essa canção, eu vou colocar pra vocês Eu vou fazer o que eu vou cantar Sem fazer o que eu vou cantar Eu até fazer o jogo e vi você entender Eu vou dizer, eu vou pensar Eu vou dizer, eu vou pensar E em outras coisas que eu quero ver você cantar Eu, 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 eu Eu vou cantar Vou cantar com a minha palma Eu vou cantar na pique Eu vou cantar no início, eu vou mostrar Esse meu coração brilho Ele é um poder de verdade Que ele é o que eu sei Que vai te armar, tu é um corpo Que vai te armar Que vai te armar Quando se bombira Obrigado É. 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 Eu sou daquele campeão, essa batem palma e a gente com ação. Dá pra mim boa a pega. Dá pra mim boa a pega que eu quero ir pra usar, vou começar a pensar, vou começar a pensar, vou começar a pensar, e desprece o desborda, eu vou começar a pensar em um novo. Nem sei o que eu estou dizendo, nem sei o que eu estou dizendo, só sei o que eu estou fazendo, por repente, por repente, eu vou dançar, e se você se der, então pode jogar para a danada. Eu vou chegar na vida agora, vou pegar na vida que estou, eu me lhe farra aqui, eu vou, que bom, eu vou te dizer que vaga, eu vou fazer que não quer essa, porque na esforça, talvez seja a maior situação, é que eu fazer no rap, vai igual, não é o final, eu me perco, o que eu vou fazer no rap, eu fui na minha vida, eu me perco, a gente vai chegar, eu sei que a forma de derrubar, eu vou me desfaz, a cena não reflete, eu reflete, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, a cena não reflete, eu vou te dar, vamos sair de repente, eu trabalho e volar, é que a prova eu vou fazer, eu vou te dar rapaziar, é quem quiser prestar atenção, vai começar a cantar. É que, 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 só que essa questão, eu me perco, eu me parai, não me apiei, eu me perco, eu me perco, eu me perco, É que 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 é É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Mas eu vivo te nada, ainda posso não poder ver esse vídeo que é um desastre de Deus. Eu gosto de rádio, rádio e me focar nessa peça. Não vou te dar um monte de outra vez, uma deslada. Dogo aqui, deixa eu levar de mim, vou passar a ver a pinta, não vou amando. Feca é o trem. É aqui. É aqui. Tem que paga pra nascer, tem que paga pra morar, tem que paga pra crer, tem que paga pra cantar. O meu braço é minha proteção, é que os primeiros diários de água se mata de trabalhar Pra ficar bem com a barra, eu tenho um sarado com o povo Vamos ver toda a minha noite, se tiver um coitado É que, é que, é que, é que, é que, é que, é que Lá em casa o que dá dojo, eu vou dar volta de um amor E todo o que sou do dinheiro, o meu todo me contou O povo morreu em todo, e o meu todo me matou Eu não sou muito dojo, não sou do que me contou Lá em casa o que dá dojo, o могу te dar doj O meu todo pato, eu vou te dar doj Feliz burif justiça, fiquei no fundo seu Foi como meu traigo para mim Los jogadores do meuczenia, não tenham não a brincadeira Se o meu para– 갈 faca, sc entregy vai dar de nada Cadeira é o seu reto, e o薬o não vai estar com o xadeiro E o que vai se levando do resto Na empolada, e o que passa Que eu sei que a festa de uma curada Por quê? Na empolada do resto Eu vou passar Eu vou ser porque vai Enquanto do meu lado Eu vou ser pra dar pra mim No rádio, você vai cumprir E o que eu vou deixar 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 É que eu nasci no meu sofreu Não me perdoe, me tirei Tua coisa muito feia Não mandei, desde casei Por causa que eu Na vida da vida me separou Obrigada